voltamos aqui com o carlos cristão voltando logo pulando já voei lá pra cá aí botei para gravar o que é que a continuação direta é a partir desse ginásio por último só que o outro é mais difícil e o plano é treinar cívio melhor que puder eu queria pegar logo ela vai pegar um molho é um light esse golpe específico assim que eu peguei um light eu posso terminar o resto eu acho que não é um light não como light não é é o golpe de fada é um flash como um flash que eu pegar um flash o que se duas minhas que não vai ser suficiente para ver se eu posso dar os as minhas e o dragão naturalmente e talvez eu pegue com um de gelo e talvez o nível dele também eu sei que o nível dele aqui não é bom a gente tem que comprar o título para mim e vai e 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 essa coisa ficou com o comercial teria escolhido se fosse porque da geração não assista eu só joguei esse jogo quase queria assistir geração que eu gosto bastante geração não sabia que tinha uma civil capturável você estava pensando ter um nível para capturar um civil vai dar um jeito sei como você joga nem tinha pretensão eu queria trazer sorte de caba que eu tinha acabado com o final fotos sim né eu sei que jogar e nunca ver o que tinha zerado na vida o canal teve sua repercussão foi porque são boa e não estava esperançoso pokémon carlos ia ser verdade nem tá com uma meta falei vou fazer dez vídeo já conhecei sobre isso perto do tempo que eu vou voltar a lembrar se esse vídeo conseguir ficar o primeiro vídeo bombou tá bombando até hoje e tá tendo visualização uma média muito considerável a operação é o nível que o canal tá indo infelizmente o canal teve crescimento de inscritos mas ainda quem quem dá mais visualizações é de fora não são os inscritos setenta por cento praticamente do não inscritos que da visualização então tipo assim a pessoa que procura dica pessoa que por outra coisa eu queria o que você não se visita com a marca com a marca de 130 na verdade tinha abaixo abaixou né eu quero chegar a 200 no próximo ano um coisa fofa e isso eu pego o 물ão você estudar não se é assim e evoluiu no o renisha quais pode tirar e não jeito o seu próximo treinado também eu tô tendo para para vencer o ginásio o treinador quem iria para uma caverna tão gelado como é tão gélida como essa coisa mais chata também do mundo e aí eu tenho que evitar De ir correndo Se não caia um buraco É o que fica aqui Pode passar o medo Tira a velocidade Se vocês perceberam O toque ficou mais ruim Mas é de propósito Estou fazendo agora por coisa Para poder agilizar um pouquinho O processo Antes eu estava só gravando Antes as coisas eram mais devagar Olha esse focão é legal Tá louca não Você tenta a dúvida Com esses focão de giro Não são fortes o suficiente Vou passar direto Covrante E aqui O que você faz isso? aí você vem aqui precisar você que não precisa muito não tá eu faço só com que é o puzzle pronto se eu chegar lá só com o braço toda história a gente pega que eu poderia evoluir aqui, né? poderia, não sei se eu quero terminei cheguei aqui no próximo episódio vamos enfrentar o ginásio né? valeu, fui